Que é um site que até hoje, velho A maioria dos produtos que eu subo de ferramentas E quando eu rodo esses aí Em escalas, dá certo Bola que me deixou milionário Não ia falar nada não, mano Mas tinha batido Não, mas tem que bater agora Eu vou levar um produto que me deixou milionário Eu vou levar um produto que me deixou milionário mesmo E com ele, eu já lucrei mais de um milhão de reais E... Vamos bater duas mil pessoas Mas esse produto em específico Eu vou falar aqui na real Porque é até pai com a galera É o esguicho que eu até comentei na sua palestra lá Ah, caralho Que ele potencializa A mangueira, por exemplo Ficou até engraçado Os caras vão dar tudo lá Potencializa a mangueira Pra você limpar sua casa, pra você limpar seu carro Então foi esse produto Que eu descobri ali em fevereiro E aí, além de descobrir esse produto Eu descobri também Outras estratégias E foi quando eu comecei a modelar muito a galera do Facebook Então eu vi a galera fazendo 50 mil reais 40 mil reais Olha o cara rindo Olha o cara que rindo Se o chat tivesse aberto, bicho Esse cara é pesado, né, velho? Galera é pesado E esses guichos, mano? Tipo assim Velho Foi bizarro Porque eu juntei O último agradável Eu vi que todo mundo estava Esse cara no Facebook O produto começou O produto tem uma curva ABC Que é basicamente Bateu 2 mil Bateu 2 mil Bateu 2 mil Boa Curva ABC Que é o seguinte, mano O produto começou a vender Tranquilinho Beleza no B Ele tá no topo No C Ele começa a despencar Geralmente o produto tem vida útil Se você não renova a oferta dele Etc E aí Todo mundo estava na curva C Já De cadência Eu falei assim Mano, como é que eu posso reinventar a roda Sair do C E ir pro A De novo nesse produto Porque era um produto, mano Que tinha uma margem Absurda Era tipo assim R$130 O produto Só que somado com o ticket médio Naquela época eu já tinha Entendido sobre upsell Eu já tinha entendido sobre order bump Como potencializar o meu funil de vendas Ou seja, lucrar mais dinheiro Pra quem não sabe funil de vendas Ofertar novos produtos Pro seu cliente Né E aí no caso Eu Tipo tinha o ticket médio dele Tipo de R$160 E aí o custo do produto Junto com o order bump dele Junto com upsell Velho Sei lá Dava R$50 R$60 R$50, por exemplo Tá Então Tinha uma margem muito boa Pra escalar ele Só que eu não sabia Qual que era o problema O tráfego Então são Três pilares Mano Dropshipping Eu costumo falar que tem Quatro LMCP Loja Mineração Encontrar produtos Bons Produtos lucrativos Copy Fazer a descrição dos produtos E tráfego Por fim Né Então por exemplo Eu não sei se eu cheguei a contar isso na palestra Né Mas por exemplo Aquele Superesguicho Mano Eu tinha que ter ele aqui Putz Eu não tô lembrando onde eu deixei Mano Vou mostrar o produto aqui Mas Esse Superesguicho Mano Como era um público mais velho Eu fui ver lá Onde os anúncios eram exibidos Né Então eu rodava display Só que eu rodava só com interesse Né Eu rodava os anúncios de display dentro do Google Rodava com interesse lá Ah Entusiastas De Sei lá Sustentabilidade Entusiastas de Sei lá Entusiastas de carros Todos os interesses que eu rodava Tipo se dava roas de 5 Roas de 6 Né Beleza Só que aí eu comecei a voltar meus olhos Pra rodar pros Sites específicos Então pô Já tinha gastado mano Sei lá Vamos supor 500 mil reais em anúncios Eu tinha investido meio milhão de reais Em anúncios Nesse Nesse Esguicho por exemplo Né E aí Desses meio milhão de reais em anúncios Que eu Investi Eu tinha vários dados mano Eu sabia Qual que era a faixa etária Eu sabia quais que eram os sites Que eles tinham entrado Eu sabia quais que eram os canais de Youtube Que eles tinham Porque tudo isso o Google informava Né Tudo isso o Google informa E aí eu peguei Um desses sites específicos E fui começar a fazer Então eu peguei Flanilz Estão me lembrando Acho que era esse nome Por assim Galera mais velha Do Rio de Janeiro Entrava nesse site Flanilz Que Flamengo aí Deve ser a maior torcida aí do Brasil De futebol E pô Uma galera Meu público ideal Tava acessando Flanilz Tá ligado Meu público ideal Tava acessando Flanilz Meu público ideal Tava acessando BolaVip.com Que é um site Que até hoje Velho Na maioria dos produtos Que eu subo De ferramentas E quando eu rodo Esses aí Né Escalas Dá certo BolaVip.com Então tipo assim Comecei a pegar esses sites E aí eu comecei a escalar Aí foi Mano Infinite Growth Looping Escala absurda Com esses sites também E aí E aí E aí